Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Abel Joga, mais um EP da nossa série aí, Ark Survival Evolved Scorched Ultra Earth. Sobrevivemos gente, estamos aqui vivos ó, sem problema nenhum. Nossa águia também tá viva ali, deixa eu pegar minha barraca de volta ó. Pegar aqui, deixa eu quebrar minha foundation, pra não ficar atrapalhando. E olha aqui a nossa águia gente, ela já tá melhorzinha. Já tá, já aumentei o mili dela bastante, ó gente, já tá com 500 de mili. Agora acho que vai ficar mais fácil, a gente precisa pegar um cristal e obsidian. Então vamos, o que a gente tá fazendo já aí, acho que é o nosso terceiro EP. Vamos dar continuidade, vamos ver se a gente acha cristal e obsidian aqui em cima nas nossas montanhas. E tá quente demais gente. Eu tô com insolação, praticamente. Já vai deixando aquele like pra apoiar a série. Se vocês querem bastante Ark Survival Evolved, então é o momento aí de vocês deixarem o like pra mim saber isso que a gente quer. E aqui o que nós temos... Aqui é cristal gente, nossa, nunca mais... Nossa, tem um golem daí aqui. Sai golem, sai golem. Chama os cristal golem. Pode ser verdade gente. Bem onde tinha os cristalzinhos ali, tem que ter um golem. Não, não pode ser verdade. Ainda dá pra pegar bem de cantinho, sem ele ver. E obsidian também gente. Bem de cantinho. Tem que ser rápido demais gente. Tu fica aqui, tu fica no passivo, tá? Tu me espera, eu vou e volto. Uou! Sério gente, vamos ver se eu consigo derrubar ele. Vem aqui me pegar, vem, vem, vem. Vem me pegar, vem, vem. Boa gente, boa, vai cair. Ah, idiota, caiu. Beleza, foi tudo. Até foi o tigre junto agora. Vai tudo junto. Agora sim galera. Vai ser esse ponto aqui do mapa, hein. Deixa eu pegar nossas obsidians. Já pegar os cristalzinhos pra precisar. Bastante. Não sei se vou conseguir levar tudo que eu preciso agora, né gente, mas... Vamos levar o que der. A gente pode dropar algumas coisas inúteis. Sim gente, eu tô morrendo de sede. Tô morrendo de sede. Cristal e obsidão. A gente vai levar pelo menos pro básico. A gente, as coisas básicas que a gente precisar agora. Boa gente. Já dropa pedra. Eu vou dropar pedra, gente, porque senão vai pesar demais pro meu bicho. E vai ficar ruim da gente ir embora. Enquanto eu tenho mil e um cristais. Ó, dá pra quase fazer o negócio de sangue lá. Que eu preciso mil obsidians também. É bem fácil, achei que era mais difícil. Cadê o óleo? Óleo, 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 papelão. Dá óleo aí. Ó o óleo. Valeu pelo óleo aí. Insolação tá pegando aqui, gente. Não tá fácil não. Deixa eu ver, acabou? Acabou, eu acho, gente. Aqui tem metal. Ah, nem, tem microstar aqui, ó. Vamos pegar. Só necessidade de microstar conseguindo levar, hein. Acho que eu vou ter que upar o peso dela. Vamos upar o peso dela também. Dois mil, gente. Pois eu deito. Olha, o microstar aqui, ó. Tem metal, gente. Mas eu não vou levar metal. Acho que tá... Quanto é que eu tô de peso? É... Tô com dois mil quase de peso, gente. Mas dá pra dropar as porcarias que eu não vou levar. Deixa eu ver. Tipo... Obsidio eu preciso. Tipo... Isso aqui dá 97. Isso aqui dá mais 108. Ó, não. Tá de boa, gente. Tá bem de boa. Vou pedir upar mais um pouquinho, né. Vou pedir upar mais um pouquinho. Vamos ver o metalzinho. Aqui, ó. Mai cristal, gente. Mai cristal. Mai cristal. Rei do cristal, gente. O rei do cristal. O rei do cristal. Vou mudar aqui. Vamos dar um... Dar um save na fotinha. Belezinha, gente. Vamos ver. Eu acho que tá crescendo o cristal aqui rápido. Acho que é por isso. Obsidio eu precisava um pouquinho mais de obsidio, gente. Só pra mim. Aqui, ó. Cristalzinho aí. Bem de boa. Ah, não. Pedra de metal. Vamos lá. Bem. Não, não, não. Vamos lá. Tá voando, gente. É, não tá das mais leves, não, hein. Não tá. Não estou sentindo... Nossa, isso aqui é isso aqui. É isso aqui eu não preciso. Coisas que pesam muito aqui. Metal, é. Metal fica aqui. Me desculpa, mas eu não preciso de tiro. É, vamos voltar. Eu acho que pra base, gente. Agora eu acho que eu já tenho os cristais. Pra fazer o que eu queria fazer. Depois eu vou pôr ela. Ih, vai ficar mais tranquilo, ó. Falta só o metal engoto. Isso é o mesmo peso que eu tenho lá. E onde é que fica a minha base? Agora é o que eu quero saber, né, gente. Eu andei tanto nesse mapa que eu nem sei onde é que é a minha base. Vamos ver se não tem um obsidianzinho aqui. Aí, ó. Passou até a sede. Eu acho que é pra lá aí a minha base. Eu tô pesado, gente. Eu não estou pesado. O que é que está levando? Ah, talvez diminuir essa carne aqui, né. Ah, eu tô levando muita carne aqui, ó. Carne pesa demais, gente. E o cristal e as coisas que eu tenho que levar. E pedra dá pra deixar também. Já estamos mais rápido. Mas a águia é lenta mesmo. Então essa águia é sem... Há um golem ali. Agora, onde está a minha base? Quem lembra onde é a minha base? Não tem água. Então é pra... É pra lá. Eu lembro que é a minha base, gente. Vamos testar ele pro lugar certo? Não, aqui eu tenho umas montanhas. Então eu acho que é... Eu acho que é pra lá mesmo. Acho que é pra lá, ó. Vamos ver. Como demora pra mexer no mapa, gente. É, pra cá mesmo. Deixa eu ir pra cá que eu tenho que ir. Vamos aumentar o quê? O peso dela? Então eu vou andar mais rápido. É. Aí, ó, gente. Já está indo mais rápido. Se ela fica mais leve, óbvio. Olha aqui, gente. Uma base giganteira. Iita, lê, lê. Tem cats aqui? Ah, não. Tem cats, gente. Tem tambor. Ó, o que o cara fez ali? Ah, o reservatório de água. Ah, temos cats, então. Então tá bom. Lembrarei disso. O que que tá as coisas coloridas ali? Ah, é? As mesas? Deixa o Bel voltar. Deixa eu ver no mapa como é que eu tô. Tô chegando, gente. É pra esses lá de cá mesmo. Vou ter que upar valendo essa águia aí. Porque, nossa, tá lenta demais. Isso aqui upa bem pouco. Deixa eu ver o speed. Se eu matar esse bicho aqui, pra upar o nível dela. Beleza. Deixa eu chupa mais um aqui, ó. Beleza. 4.105. Olha aí uns cabos de luz. E, ó. Os caras tem rex. Os caras tem cats. Tem uns dinomaneiros aí, hein? Tem dragão já. Claro, né? Comecei a jogar hoje, né? Os caras estão jogando ainda mais tempo. Aí, ó. Tem uns 3 dragões lá. Vamos passar reto, né? Andar sem camisa. Os caras estão offline. A gente botou offline aqui, dá essa barra de segurança. Deixa eu matar aqui. Morre, morre. Boa. Caraca, os caras estão tudo base junto aqui, né? Olha quantos ventiladores, gente. Agora. 107. É pouco, gente. Upar pouquíssimo. Minha base é perto d'água. Scorpion, só dead seat for me to today. See you a lot later. Eita, não. É pra cá. É pra cá, Bel. Estou indo pro local errado. Ali, ó. Nós temos ali as poças d'águas. Eita, acabou minha estamina. Eu não cuidei. Ah, não. Vou cair aqui de cima. Vou cair dessa vez. Foi pra morrer. Bem de boa, bem de boa. Cai aí. Cai bem de boa. Onde é que ela vai parar? Ela vai pousar lá longe. Não dá pra ela simplesmente pousar no lugar certo. Deixa eu tirar metade aqui e dropar. Porque não precisa levar... Nossa, olha quanta carne. Comer aí pra melhorar de vida. Olha aí. Minha Hzinha. Vamos lá. Vamos matar mais esses dois caras aqui. Pra ganhar mais uns níveis. Ganhar mais uns níveis. Aí, ó. Hzinha Power, gente. Boa. Boa. Vai correr, vai correr. Não vai não, não vai não. Já levo tudo, ó. Já upamos aqui um pouco de estamina nela. Bastante, na verdade. Mais vida, ó. É boa, boa. Aumentamos mais um peso. Aí. Agora sim, gente. Agora eu tô começando a me sentir confortável. Vamos ver aqui, ó. Eu acho que a nossa base é pra esse lado de cá. Aqui nós temos uma basezinha. Tem que ter água perto. Ou é aqui, ou é naquele cantinho lá. Mas eu acho que é aqui pra esse lado. Eu acho que a nossa base é passando isso daqui. A águia é lenta, gente. Tem que achar uma águia nível altíssimo. Bom, é nível baixo também, né, gente. Olha aqui, tem uma casa de adobe. Acho que lá é nossa casinha, não? Não, não. Nossa casa não é por aqui, não. Água, gente. Vamos parar um pouco na água. Tomar aquela ducha. Para, Belão. Boa, gente. Boa, gente. Boa, gente. Coisa boa. Agora eu tenho que achar onde é a nossa base exatamente. Eu acho... Eu sei que é por onde é que tem água, né? Então... Deve ser seguindo esse riozinho aqui. Eu saí de lá naquele momento e estou nascer pra cá. Bom, gente. Quando eu estiver chegando na base, vou colocar aí o item. Eu volto com o vídeo, certo? Então já voltamos. Bom, galera. Estamos chegando aqui na nossa base. Ainda não totalmente protegida. Mas eu vou meter mais os protonzões ali. Pode ficar tranquilo. Ele vai virar de metal essa parte. Vamos, então, fazer agora o que a gente precisa. Deixa eu tirar o mapa. Falta só, então, um Cement Paste. Deixa eu pegar aqui o Cement Paste. E um pouquinho de metal. Metal! Beleza. E agora a gente consegue fazer o nosso warp. Já nessa proteção. Não? Como é que é o nome agora? Aqui, ó. Force Field. Aí sim, gente. Vamos lá. E a gente já pode posicionar ele aqui, eu acho que no meio da base. Vai ficar aqui. Deixa eu ver aqui onde é que vai ficar. É, vai ficar aqui dentro. Vai ficar aqui dentro sim. Vai ficar mais ou menos aqui, ó. Beleza, gente. Warp Settings. Pick Warp Info Warp. Temporalmente Show Away. Ah, ele mostra aí o Necrotégio. Pra gente dar uma conferida. Olha aí, ó. Ah, toda essa área aqui é segura, ó, gente. Com uma área bem grande, gente. Ó, toda essa área. Tá vendo que tem um negócio verde aqui, gente? Nessa área a gente tá protegido, ó. Que bacana, gente. Agora, pelo menos, você não vai se preocupar em Start Offline. Agora eu vou ter que dar umas melhoradinhas aqui na base, pra ficar um pouquinho mais seguro. É... Fazer um lugar pra guardar os dinos. Claro, isso aqui é só o início, né, gente? Não tem muita coisa. Mas é isso aí, gente. Deixa aquele like, compartilha o vídeo. Espero que seja gostando da série. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Então é isso. Valeu. Falou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.